French people don't love this Bate bitch, pink puss, bate a bunda na track Já chamei todos irmão, hoje o rolê tá mag Faço festa no iate, várias mina no meu tag Com meu bonde eu piso fofo no meu pé, sempre der mag Você ia me atacar, mas por que que cê voltou? Eu tenho a carta secreta, mano, tipo Yu-Gi-Oh Eu tava muito chapado, nem lembro o que tu falou Só sei que meu bonde ouviu e geral foi lá e comprou Ela quer sentar pra mim, loucona de marola Bitch safada quer pegar na minha pokebola Safada fez um bro de abendido do Corolla Meu som bate grave, mano, eu sei que ela é devota Pode jogar peça, joga ela no meu jaco Meu som tá roda porque no estilo do som do Baco Vai me desculpando, ando meio transformado Os mano sempre quer fazer compadre o que eu faço Bate bitch, pink puss, batendo a bunda na track Ela gravou vários vídeos e me mandou lá no snap Tá ficando muito hit, igual o Tommy Versace Ela senta muito forte, puss e dela vai ser flash Essa louca vai tomando tapa, quer descê-la pro bailão pra conhecer o furduncim Ela já brota toda equipada com uma juju na cara pronta pra sentar pra mim Desce e vai descendo pra minha tropa, sarra capondo na choppa que hoje cê vai sentar firme Fuga nos homens na minha meia, tá roletando na quebrada e elas olhando pra mim Tira esse drip pra onda bater, bate forte o grave quanto ela bate a bunda Essa mina é grupo, eu chamo ela de bebê, se ela quer me dar eu não recuso isso nunca Na minha pokedex identifiquei você, sou uma bitch rara, captura essa maluca Piloto de fuga tá tirando no inimigo e ela tirando onda com a minha choppa na garupa Pra minha casa logo com duas beats, as duas minhas fãs que eu trombei lá no baile Senta pra mim, depois pede meu bico e minha conta bancária É só um detalhe, essa mina é clube, então só resumo, resume na história, chama ela de Barbie Senta pro pai já querendo de novo, só chota e meu dick já saiu no fight Eu acho que ficou faltando mais alguma coisa, mano Qual foi, mano? Joga aquele refrão maneirinho Mano, aquele refrão ficou foda Yeah, 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 yeah Bate beat, pink, puss, bate a bunda na track Já chamei todos irmão, hoje o rolê tá meca Faço festa no iate, várias mina no meu tag Com meu bonde eu piso fofo no meu pé, sempre der meca Puxo no meu lá The Face Puxo no meu pé Puxo no meu pé Obrigado.